Aqui no Cidade Alerta, nós mostramos o homem encapuzado que estava fazendo ameaça para moradores que estivessem realizando o famoso rolezinho em uma praça no Conjunto Bugio, na Zona Norte de Aracaju. A polícia militar da área se posicionou sobre essas ameaças. Vamos conferir, põe na cena! A polícia militar tem, por sua missão principal, promover a segurança pública. Então, essa questão de um ou outro colocar uma máscara e esconder a face e querer dar recado, em Sergipe, a polícia militar não recebe recados. Aqui a gente manda mensagem. Estamos nas ruas, o policiamento está atento. Todos esses acontecimentos que têm feito no Bugio, tanto aqui na praça como esse último que houve ali no bar, estamos atentos. As nossas equipes de inteligência já estão fazendo o levantamento para chegar a esses elementos. E a polícia está na rua. Nós que fazemos o policiamento ostensivo e preventivo, não vamos deixar que a marginalidade tome conta. E eu quero dizer para você, cidadão, morador, conte sempre com a polícia. Ligue para nós. Sempre que precisar, sempre que necessitar, nós estamos à disposição. E não será diferente neste caso. Sabemos que o crime acontece, muitas das vezes não podemos evitar, mas nós estamos aqui para prestar serviço de segurança pública. E não temos medo de recado de ninguém, porque a polícia está nas ruas. Tenente, sobre aqui essa praça, os moradores estão sem aguentar. Grupos constantemente, principalmente às sextas-feiras e aos sábados, ficam concentrados aqui os grupos para tocar o terror. A praça é um local público, é uma praça nova, certamente que as pessoas vêm aqui para se divertir. E infelizmente, sempre aparecem pequenos grupos de pessoas mal intencionadas. Mas isso não vai ser motivo para que a população fique amedrontada, de forma alguma. A polícia está à disposição da população. E esses casos isolados, eles já são objetos de apuração. Existe a nossa polícia investigativa, que está buscando os elementos necessários para daqui a poucos dias, quem sabe até poucas horas, colocar atrás das grades todos esses elementos que tentam tirar a paz da comunidade.